Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de 10 essenciais de verão. Eu fiz um Reels no Instagram, no Instagram e eventualmente também lá por TikTok, com os meus 10 essenciais de verão, porque eu não sei se foram 10, eu acho que foram 10 essenciais de verão, e pensei, ok, há muita malda no YouTube que não me segue no Instagram e portanto eu quero também de alguma maneira dar estes essenciais de verão à malta do YouTube e que tal fazer, não só dizer-vos quais são os produtos, mas também mostrar como é que eles ficam na rotina em si. Portanto, hoje vamos falar dos meus 10 essenciais de verão, aqueles 10 para uma rotina rápida, fresca, para levarem on the go minimalista para férias de verão, tipo no SSR, levam isto e estão orientados em termos de beleza. E também vou aplicá-los no rosto e fazer este que é o meu look fresco de verão natural on the go, que demora tipo 7 minutos, na verdade, fica assim com este aspecto que eu acho super fresco, super natural e super, super verão. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, este vídeo é para ser assim, para vos mostrar como é que a rotina dos 10 produtos fica, portanto, não só mostrar os 10 produtos que já mostrei lá no Reels no Instagram, mas também mostrar como é que fica efetivamente esta tal rotina simples de verão, com essenciais para a pele, etc. Obviamente o primeiro essencial que eu falei foi a SPF, eu gosto muito deste híbrido, tri-híbrido de SPF, que é da La Roche-Posay, é o Yalu B5 Aqua Gel SPF 30, ele é rotulado como um SPF 30, mas ao mesmo tempo é rotulado como um sérum, creme de ácido hialurónico com B5 e antioxidantes, portanto, eu gosto muito de utilizar este produto, muitas das vezes com um tipo creme e SPF tudo junto, e então ele vem assim, é completamente transparente, assim tipo azulado, transparente, e eu gosto de utilizar dois pumps ou três no rosto inteiro, e isto deixa logo um aspecto super glowy, para além de estar a hidratar e a proteger a pele. Vamos ver o glow imediato com que a pele fica, fica logo super luminosa, super glossy, e por isso é que eu também nestes produtos não aconselhei um iluminador líquido, ou um iluminador qualquer, mesmo por baixo, isto por baixo da base, neste caso do CC Cream Date Cosmetics, deixa sempre a pele com um aspecto super glossy, então vocês conseguem ver de um lado com o produto e do outro sem. Obviamente a minha pele tem sempre um aspecto mais luminoso, porque eu uso vitamina C, e até tenho a pele mistalhosa, portanto tem sempre assim um aspecto mais viscoso lá, mas com este produto realmente fica outra coisa completamente diferente. E para além de, obviamente, estar a proteger, está também a hidratar a pele, isto é ótimo, é ótimo para on the go, porque vocês têm tudo num só, têm um ácido de neurónio com creme e um SPF tudo junto. Obviamente não podem aplicar pouca quantidade, senão não vão estar a proteger a pele, mas obviamente por isso é que eu sugiro sempre o SPF 50, portanto o CC Cream com o SPF 50 e este produto, porque assim tem um produto com o SPF 30, que é este que eu estou a aplicar agora, e logo a seguir aplico um produto para a pele que tem SPF 50 e assim, mesmo que aplique um bocadinho menos, a pele está protegida, sem dúvida. De seguida, como é óbvio, aconselhei o CC Cream Date Cosmetics, que tem SPF 50. Este CC Cream é super famoso por boa razão, é um produto que para além de ser formulado por dermatologistas, ou seja, tem um monte de ingredientes benéficos para a pele, também é anti-idade, é hidratante, tem um SPF 50, que é uma muito boa cobertura, vocês podem aplicar um pouquinho, e ele fica ligeiro à média, e podem aplicar muito e fica uma cobertura total, e ele também é feito para ser uma base, um SPF e um corretor, portanto eu uso como base e corretor, e por isso é que também não sugiro aqui nenhum corretor, porque ele diz mesmo atrás, diz mesmo no produto, que é Creme Corrective Hydrating Anticedum, é daqueles produtos que eu aconselho sempre no verão, eu gosto de aplicar sempre mais ou menos um pump, um pump, um pump e meio, para o rosto inteiro, e vou com ele com a esponja, normalmente para estes tipos de rotinas, eu uso tudo de produto sem creme, e tipo no máximo um pó, e aplico tudo com a esponja, aqui esta é a The Real Techniques, Miracle Compaction Sponge, e aplicar tudo como só a utensílio, porque lá está querendo, não só uma rotina que seja rápida, mas que também seja minimalista, não só em termos de produtos, como em termos de utensílios, então a ver, fica luminoso, fica a pele corrigida, mas não fica pesada assim com pouca quantidade, o meu é o tom medium, e está praticamente o meu tom neste meio aqui adoro. A pele está tapada, corrigida, acho que ainda assim com um pump e meio, fica uma boa cobertura, vocês podem obviamente aplicar tipo meio pump, para mim é uma coisa muito natural, mas eu acho que fica muito bonito assim, portanto a minha pele corrigida não está demais, e agora vou com dois produtos sem creme, que eu adoro, e que estou sempre a falar aqui no canal, e que ficam tão naturais, e especificamente para este tipo de rotinas, eu gosto destes produtos, porque eles são muito naturais, eles chamam-se Sheer Bronzer e Sheer Blush, e são mesmo Sheer, portanto são mais trans-lúcidos, super fáceis de espalhar, são líquidos, e isto dá tanto para a malta mais pro, como para a malta principiante, porque é mesmo daqueles que, não há como ficar manchado, não há como ficar feio ou errado, ele vem assim completamente líquido, e eu vou mesmo com a mesma esponja, obviamente aqui queremos sempre facilitar a rotina, e ter menos produtos, menos utensílios, whatever, e pego assim com a esponja, e venho aqui às zonas onde eu gosto de bronzear, e assim de repente parece muito assustador, mas vejam que isto desaparece, não é que desapareça por completo, é só ficar natural, e fica glossy luminoso, e complementa super bem, tudo o resto que nós já fizemos aqui, portanto eu adoro este produto, adoro estes produtos por causa disso, porque eles são luminosos, e naturais, e bronze, mas ao mesmo tempo parece que vem dentro da pele, e não se percebe muito bem onde é que eles estão, e são muito, muito fáceis de espalhar, isto é ótimo para a malta que tem, que quer produtos em creme, ou produtos líquidos, mas tem medo de ficar manchado, ou tem medo de não saber trabalhar com eles, eu aconselho sempre, 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 estes produtos da Iconic, também acho que há iluminador assim, líquido da Iconic, eu acho que para esta rotina não será necessário, porque como vocês conseguem ver, está toda super luminosa, mas obviamente se quiserem, também tem o iluminador líquido da Iconic, eu também posso pôr em baixo, na descrição se quiserem, mas eu acho que lá está, todos estes produtos, têm um acabamento muito luminoso, portanto iluminador é completamente desnecessário nesta rotina, e por isso é que eu também não aconselhei, embora tenha iluminadores que líquidos gostam muito, gosto muito, por exemplo, da Tecnique, aquela Highlighting Wand, e seriam o que eu aconselharia, mas eu acho que lá está, não necessitamos, eu gosto muito de aplicar também bronzer aqui na zona do nariz, porque quando apanhamos sol, bronzeamos sempre aqui o nariz um bocadinho, aplico nas têmporas aqui, opa, estão a ver, de repente eu estou mega bronzeada, e estou, está natural, e está luminosa, está glossy, e está difundido completamente com a pele, com a base, com o CC Cream, neste caso com o CC Cream, com a base, com o SPF, com tudo, a pele está toda ela, glossy, luminosa, e bonita, e de repente estou bronzeada. Vou também agora aplicar o Sheer Blush, no caso, este é o tom Cheeky Coral, mas eles têm mil tons. Se tiverem a pele seca, depois não precisam, se calhar, de aplicar o pó, que é o próximo passo que eu vou aplicar, eu tenho que aplicar um bocadinho de pó, porque a minha pele é mista, oleosa, e portanto, preciso sempre de um bocadinho de pó, embora eu amo este aspecto assim, glossy, luminoso, porque lá está, eu não estou com a pele gordurosa, estou com a pele glossy, luminosa, mas obviamente este efeito, em mim, sem pó e sem fixador, quando eu for para o sol, vai-me durar 5 segundos, rapidamente eu vou começar a derreter, e vou ficar logo super oleosa, e vai ficar com um aspecto feio, passa de luminosa glossy, passa para oleosa escorrida. Para o pó, obviamente eu aconselho muito esta Hourglass, já falei de um monte de vezes aqui no canal, porque é um daqueles pós que os fixa a maquilhagem, mas não vos tira a luminosidade por completo, ou seja, obviamente há pós que eu acho que matifiquem mais a pele do que este, mas eu não quero, nesta rotina especificamente eu escolhi este, porque eu não quero um pó que me matifique completamente a pele, e o da Hourglass, este Veil de Jones Lucent Setting Powder, tem assim um, não é um metalizado, é tipo uma maica, uns brilhantezinhos muito fininhos, que não se vêem de todo na pele, nem de perto com o espelho, mas o que se traduz, assim, a olho nu, é luminosidade na mesma, e eu vou aplicar, principalmente, eu vou aplicar no rosto todo, porque tenho pele oleosa, mas acima de tudo, eu aconselho a principalmente fixarem a zona T, dependendo obviamente do vosso tipo de pele, podem até nem pôr pó, e podem saltar este passo. Já fixei a pele, e agora de repente parece que ela está, pronto, está luminosa, obviamente, mas está menos luminosa, e é aí que entra, não só, o fixador como a parte do Ultra Glow, este é o fixador que eu aconselho, eu aconselho sempre, principalmente se tiverem lá está, uma pele mista oleosa, utilizarem um fixador de maquilhagem, porque no verão, com os calores e altas temperaturas, e umidade, é muito difícil, é muito difícil que a maquilhagem fique intacta, e portanto, eu aconselho sempre o All Nighter, em termos de, em termos do spray que funciona melhor com a umidade, é o All Nighter, eu especificamente gosto muito deste Ultra Glow, porque o que eu tirei de Glow agora, ele vai devolver, portanto, eu vou fixar não só a minha maquilhagem, e assegurar-me que ela é dura de ator, que eu vou devolver um bocadinho do Glow, que o pó tirou, que não foi tudo, mas tirou um pouquinho. se tiverem boas sobrancelhas, pá, nem se deem ao trabalho, passem só tipo um gel de sobrancelhas, ou passem só um bocadinho de laca com escovilhão, ou também façam nada, se tiverem boas sobrancelhas, eu tenho sempre que preencher um bocadinho, porque já viram que as minhas sobrancelhas, já sabemos que as minhas sobrancelhas não valem nada, mas para um efeito natural, eu gosto muito do NYX Lift and Snatch Brought in the Pen, porque isto faz, é como se fosse um eyeliner para as sobrancelhas, que desenha pelo a pelo, e elas ficam super naturais, praticamente não se percebe que eu preenchi, é mesmo aquele efeito natural de desenhar pelo a pelo, e parece só que elas são mais preenchidas, portanto, se tiverem boas sobrancelhas, passem completamente isto à frente. Aqui o efeito é terem uma maquilhagem simples e rápida para o dia a dia, eu tenho que preencher um bocadinho, e por fim, temos que aplicar máscara de pestanas, podem obviamente aplicar uma sombra em toda a pálpebra, eu gosto mesmo de pôr a cena o mais minimalista possível, portanto, eu nem aplico sombra nem nada, eu vou diretamente com a máscara de pestanas, e obviamente Lash Freak é a minha favorita, amo o efeito, eu não me importo nada, que seja tudo natural, mas tenho um pestanão grande, e esta Lash Freak é das que mais dura, é daquelas que dura ao suar, umidade, tudo, eu sei que posso confiar, posso suar, posso fazer tudo e mais alguma coisa, e ela vai estar intacta no fim do dia, portanto, vou preencher um instante as sobrancelhas, e depois vou aplicar a melhor máscara de pestanas do mercado, na minha opinião, tipo, isto é imbatível, e por fim fica só a faltar lábios. Ok, por fim, podem nem aplicar nada nos lábios, podem aplicar um óleo, podem aplicar um bálsamo, eu gosto muito destes bálsamo, acho que fica sempre muito bonito, estes são os Lifter Glosses da Maybelline, e para além de serem bonitos, darem um aspecto super plump, super glossy, super bonito, este neste caso, eles para além disso têm ácido hilerónico, sabem encheram a caramelo, têm ácido hilerónico, deixam os lábios super hidratados, super glossy, com aquele aspecto molhado, muito bonito, óbvio que se estiverem, tipo, numa zona ventosa, o cabelo vai ficar todo colado aos vossos lábios, mas eles não têm de todo, em termos de glosses e de sensação, não têm de todo uma sensação pegajosa, é mesmo quase que bálsamo óleo hidratante, e este é o tom 003 Moon, que é praticamente a cor dos meus lábios, um bocadinho mais brilhante, um bocadinho mais rosa, mas fica super bonito e super natural, e eu adoro o efeito que isto deixa, fica super natural, olhem lá, não é absolutamente maravilhoso. Eu acho que complementa super bem este look natural, fresco, glossy, porque vocês já têm a pele super glossy, super fresca, e depois os lábios complementam, não estão secos, não estão seguidos, ficam assim glossy, frescos, com brilho e plump, que é uma combinação que eu acho que resultou sempre super bem. E eu digo sempre para acabarem com um perfume, porque eu adoro perfumes, e eu digo sempre para acabarem com um perfume que cheira praia no verão, portanto, eu sugeri também na altura o Beach Walk da réplica, que eu adoro mais ao Margiela. Eu amo este perfume, cheira mesmo tipo a praia, é perfeito para as férias de verão, vocês protegiram a pele com SPF e hidrataram-na, meteram esta rotina super bonita, e a pele está perfeitinha, mas natural, e está fresca, e os lábios também plump e juicy, depois cheiram super bem, e é tipo, para mim, estes são os 10 essenciais de verão, assim para uma rotina rápida, e fresca e natural. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente quero saber em baixo nos comentários quais é que são os vossos essenciais de verão, e se já comentaram algum dos produtos que eu falei aqui no vídeo, digam-me abaixo nos comentários de que é que acham destes produtos, espero que são os meus massaves, e muitos deles já são repetidos do ano passado, ou de há dois anos que eu adoro, quero saber os vossos favoritos em baixo nos comentários, espero que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de se inscrever aqui ao canal, e até ao próximo vídeo.